Acho que foi. Pronto. Oi, pessoal, nós já vamos começar. Eu sou a Lara, acadêmica de medicina do oitavo período e atual presidente da LAPED. E eu estou aqui representando as três ligas, a LAPED, a LAEM e a LAMEX, que foi uma parceria que a gente fez para trazer essas informações sobre metodologia, que é uma coisa tão necessária atualmente no nosso curso, né? Antes da gente começar, eu quero dar alguns avisos. Para vocês receberem o certificado, vocês têm que estar inscritos lá no Event Tree, como a gente colocou o link anteriormente. E também, para pegar o certificado, vocês têm que participar dos dois dias, sendo que têm que escrever, preencher o formulário de presença nos dois dias, certo? E o sorteio a gente vai fazer no final da aula e o formulário vai estar disponível aqui no chat para vocês responderem. Vai estar alguns minutinhos antes de acabar a aula, a gente vai liberar. Então, vamos começar. Vou apresentar a doutora Renata, que hoje vai palestrar sobre o tema desmistificando a teoria metodológica. A doutora Renata é endocrinologista pediátrica, docente do curso de medicina da UFG, mestre em genética, doutora em ciências da saúde e membro do comitê científico de endocrinologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Pronto. Pode começar, doutora. Previdamente apresentada, então vou te tirar agora. Depois eu te volto. Tchau. Pessoal, desculpem o pequeno atraso. Isso é correria do dia a dia. Estava no consultório, cheguei agora. Mas vamos lá. Começando a nossa live, então. Vai ficar gravada para quem quiser assistir depois. No final a gente faz um bate e volta aí de perguntas. Mas vocês podem ir anotando também no chat. Os meninos vão colocar tudo direitinho. Então vamos lá. Share screen. Ai, cadê? Esse comecinho eu sempre fico meio perdida. Ops. Tudo certo, então. Vamos lá. Vamos desmistificar essa teoria metodológica ou metodologia científica. Não precisa ser um bicho de sete cabeças, apesar de que às vezes parece. Mas o nosso objetivo do workshop hoje, amanhã, é justamente deixando esse bichinho aqui mais tranquilo. Ou cortando as cabecinhas. Isso é possível. E para que nós vamos ter que entender de metodologia científica? Eu quero ser médico ou psicólogo. Está aberto a todos os profissionais de saúde. Eu quero ser, sei lá, de qualquer área da saúde. Eu quero atuar com o paciente. Bom, primeiro que você tem a obrigação. Todo mundo tem que fazer o TC ou TCC. O trabalho de conclusão de curso. No nosso caso da UFG é no meio do curso. Então, eu vou só TCC. E essa obrigação não é à toa. Ela vai deixar você um médico ou um profissional de saúde muito melhor. Como a gente vai ver. É importante dar um up no seu currículo. Quando você for fazer um concurso para residência ou concurso público em geral. Ter atuado com metodologia científica legal. Publicações. Tanto em revistas. Como também em apresentações de trabalho científico. Isso vai valorizar você frente àquela banca de concurso que está ali. Quem gosta de, que está pensando em futura carreira acadêmica. São para os que gostam da coisa. Tipo eu, assim. E como eu disse. Essa obrigação. Esse negócio de ter entrado a formação científica no currículo das áreas de saúde como um todo. É muito importante. Vai te dar habilidades fundamentais para você ser um bom profissional de saúde. Eu não quero ter vergonha alheia dos meus meninos de hoje. Da PUC, da UFG. Gente, essa pandemia tem mostrado muitas coisas para a gente. E uma delas é quão despreparado as pessoas são em geral para entender como é que a ciência funciona. E o que dói meu coração. Quantos profissionais, quantos colegas simplesmente assim não tem noção de que aquele trabalho científico é interessante. que com esses resultados, com essa metodologia, eu posso chegar a essa conclusão ou não. E o que a gente está vendo muito é isso aqui, né. Ah, mas o youtuber, o cara do Instagram, ou não sei o que, falou que tal coisa que a cloroquina funciona. E que mais um monte de coisa maluca. Que o ozônio é excelente. Ou que a vacina da Rússia está 100% garantida. Ah, porque falou. A gente tem que entender por que tem tanta essa chatice, né. Tantas pessoas que se juntam para dizer, não, esse artigo é legal, esse não é tal. E não só para agora, né. Mas como nós estamos vivendo essa pandemia e a gente não fala de outra coisa. Mudou nossa vida. E isso veio muito à tona, né. Mas novas doenças estão sempre por aí. Graças a Deus, nem todas fazem a gente mudar a vida inteira. Novos tratamentos para antigos problemas de saúde estão aí o tempo inteiro. E para a gente não ser... Macaco vai com as outras. Para a gente entender se, nossa, esse uso offline dessa medicação realmente tem potencial muito interessante. Ou, isso aqui é balela, isso aqui está parecendo mais conversa para vender mais medicação. Para você interpretar a evolução do conhecimento médico, você tem que entender de metodologia científica. E nós temos um método, né. Não é ser bonitão. Bom, eu não estou aqui toda arrumada, bonitona, mas eu estou trazendo todas as ideias e os conceitos e tal. Mas o que acontece muitas vezes é que a galera da fake news, vamos dizer assim, tem muita coisa de marketing. Então, é a iluminação, é o jeito de falar, é programação neurolinguística, é propaganda. E consegue convencer as pessoas. A gente tem que aprender isso também. Vamos aprender isso também. Mas, a gente tem um método para a gente chegar naquela comprovação de que, não, realmente, isso está comprovado, ou isso está comprovado ao contrário. Ou, não sei se é A ou se é B, não sei ainda. E tem a metodologia científica, ela tem que ter um objetivo, tem que ter uma pergunta para responder. Ela é racional, ela tem toda uma sistemática. Tem que ser generalizável, é claro, em populações comparáveis. Então, a medicamental é ótimo, mas foi ótimo no idoso com cardiopatia. O recém-nascido com eutrófico, talvez não seja a mesma coisa, provavelmente não. Então, a gente tem que saber generalizável dentro de uma coisa específica. E tem que ser verificável. Então, se o fulano falou que a cloroquina é boa demais, nossa, eu queria que fosse verdade. Mas, então, isso tem que ser repetido em outras populações, com aquela mesma patologia, com aquele mesmo ambiente, ou mais ou menos parecido, etc. Se não é verificável de forma alguma, então, teve algum problema ali, né? Ou na forma como foi feito, ou teve viés para alocação de paciente, ou, infelizmente, o que a gente acabou vendo aqui nesses últimos tempos, é que a gente teve também um pouco de má-fé, infelizmente, né? Tá, e aí vamos para a nossa vida agora no dia a dia, estamos falando com acadêmicos de vários cursos. Nós vamos, então, montar um projeto de pesquisa. Ah, vamos fazer tal coisa. Nossa, calor, vamos prender esse cabelo antes de mais nada. Então, o que eu tenho que fazer? Ah, vamos fazer um estudo assim, assado? Essa definição de metodologia, ela passa por muita coisa antes. Primeiro, vamos escolher um tema. Um tema que eu gosto, que seja interessante para mim, que o professor que vai me orientar também tem algum conhecimento. Depois do tema, eu vou ter que definir qual o problema que eu quero resolver. Isso é diferente de temática, de outras coisas, vamos ver aqui. Eu preciso fazer uma hipótese? Às vezes sim ou não. Com isso aqui tudo, eu vou começar, então, a pesquisar o que já tem de conhecimento a esse respeito, sobre esse tema, esse problema. E isso aqui vai embasar toda a minha justificativa... Então, eu mereço ganhar tantos reais para investir nesse projeto, eu mereço conseguir essa bolsa e etc. Tenho que colocar meus objetivos de uma forma muito clara. Depois que eu pensar isso aqui tudo, isso tudo muito bem claro na minha cabeça, é que eu vou definir a metodologia, que é o tópico de hoje. E amanhã vai ser uma coisa na prática, como mexer em bancos de dados. Só que, para eu chegar lá, se a gente tiver passado por isso aqui, fica tudo muito nebuloso, muito confuso. Então, essa definição de problema é extremamente importante, vou falar um pouquinho dela. E o problema do trabalho, ele é diferente do assunto e diferente do tema. Depois de tudo isso aqui, a gente definido, a gente vai pensar qual metodologia vai me ajudar a responder essas minhas perguntas aqui. E, dependendo do que eu quero responder, eu vou precisar de um tipo de metodologia ou de outro tipo. Mas não só um tipo vai me responder a mesma pergunta, eu posso ter um leque de opções, e aí você tem que ver se você tem condições financeiras para fazer aquilo que você quer. Talvez a gente sonha com um trabalho enorme, mas a gente não tem todo aquele aparato técnico que precisaria. Às vezes eu não tenho tempo. Se você tem uma obrigação de prazo para entregar, talvez seja melhor você optar por metodologias que não precisem de ir ao comitê de ética. Basicamente, a gente vai ter que mostrar o nosso trabalho, tudo que a gente planejou fazer, juntar uma série de documentos, e, dentre eles, além de toda essa definição de como vai ser feito esse trabalho, também o TCLE, que é o Termo de Consentimento Esclarecido e Informado, Livro e Informado. E isso aqui tudo a gente passa pela Plataforma Brasil. Qualquer vez, se você está mexendo com seres humanos, tanto diretamente, né, colhendo o dado de frente a frente com esse paciente, ou se você está usando um prontuário, você vai ter que passar pelo comitê de ética. Se você está usando um prontuário, você pode pedir dispensa desse termo do TCLE. Mas mesmo usando prontuário, você tem que colocar na Plataforma Brasil, e é um negócio meio comprido, e, além disso, eles fazem, então, uma série de doutores se reúnem para avaliar esses trabalhos, e, geralmente, eles voltam com alguma coisinha. Ah, muda esse termo, ou eu quero mais esse documento. Você manda de novo o que eles estão pedindo, ele volta. Então, isso aqui pode demandar um pouquinho de tempo. Se você for trabalhar com revisão, apenas revisões, e não é apenas, tem algumas revisões que são, assim, fantásticas, ou se você for trabalhar com cienciometria, vou explicar o que é isso, ou com dados secundários, você não está lidando com o paciente diretamente, você está buscando em banco de dados, nesses casos, você não precisa de comitê de ética. E vamos, então, para essa pergunta do trabalho. Eu vou fazer aqui, dando exemplo, bem com a minha área, que eu trabalhei no mestrado e doutorado. Então, vamos lá. O assunto que eu tratei era obesidade. O meu tema foi genética da obesidade infantil. Qual que é o problema que foi o problema central do meu trabalho? Se os polimorfismos, que polimorfismo é variante genéticas, dos genes A, B, C, aumentam o risco de obesidade em crianças. Então, esse era o meu problema. No caso do meu trabalho, eu criei uma hipótese, que as variantes A e B dos genes X e Y aumentam o risco de obesidade na infância. E aí eu fiz os meus objetivos pautados nisso aqui. Alguns tipos de trabalhos, a gente não tem uma hipótese, mas eles são trabalhos que vão gerar hipótese depois. Naquela hora que a gente chega lá. E aí o objetivo. O objetivo a gente sempre descreve em verbos no infinitivo. Então, os objetivos do meu trabalho eram de mestrado e doutorado. Era determinar a distribuição alélica e genotípica do gene X, Y, Z. Comparar a frequência da variante ABC nas crianças eutróficas e obesas. Então, eu já sei que eu gosto desse assunto, afunilei meu tema, eu tenho um problema, uma hipótese, os meus objetivos são esses, aí eu vou parar para pensar como que isso vai me levar para a minha metodologia. E esse ficou bem claro, né? E vocês agora podem começar a pensar no de vocês. O que a gente pensa muito para fazer a pergunta daquele projeto que a gente tem que apresentar, ou que a gente quer apresentar? Porque a gente se questiona muito em saúde. Prevalência e incidência de condições, de doenças, né? População X e Y. Associação e causalidade. Então, como a minha, por exemplo. O gene tal, a variante tal do gene tal, aumenta o risco de obesidade ou não? Será que tomar suco de uva de manhã vai melhorar a sua performance cardíaca no exercício, sei lá, cardíaco e tal? Então, associação e causalidade. Será que esse teste diagnóstico pode ser tão bom quanto esse que já existe, só que mais barato? Ou os diagnósticos para coronavírus não estão muito legais? Tem muita falha. Vamos criar um teste novo? Tratamento. Isso é o que a gente mais tem visto agora na pandemia, né? Outras perguntas que a gente faz muito. Tem como prevenir tal e tal doença? Tal abordagem é interessante para prevenir tal doença? O diagnóstico foi duas vezes aqui, desculpa. Tô com muito diagnóstico na cabeça. Então, ó, vai pensando. Eu quero tratar do assunto tal, que eu acho legal. Eu já li algumas coisas assim, assim. O que mais me interessa? É prevalência? É associação? Eu quero trabalhar com medicações? Ou com intervenção não só medicamentosa, pode ser uma intervenção de mudança de estilo de vida, de psicoterapia, etc. E a partir disso aqui, depois do final da aula, a gente vê que juntando o meu objetivo com outras coisas também, eu posso propor qual vai ser a metodologia melhor para a minha pesquisa. Então, primeira coisa, né? O objetivo. Vamos, cada um entrar numa área que tenha a ver com você. A prevalência daquela doença que eu quero estudar, ou daquela condição, vai modificar o tipo de metodologia. Se é uma coisa muito rara, não vai ter como eu fazer uma metodologia que precisa de muitas pessoas para fazer tratamento A e B, ou C e D. Então, se é uma doença muito rara, eu vou ter algumas limitações. O que já se conhece, previamente, disso que eu quero tratar? Quais são as minhas habilidades, né? E, às vezes, eu tenho habilidade, mas eu não tenho tempo disponível, recurso financeiro, ou recurso, não o financeiro de dinheiro imediato, mas eu precisava de um laboratório com sequenciador de genoma, e aqui não tem desse, só tem daquele, etc. Então, a gente tem que pensar tudo isso. Na verdade, a gente não faz isso sozinho, vocês já viram, né? A gente faz isso em grupo, a gente faz isso em equipe. É muito difícil uma pesquisa de ponta, de peso, ela ser ter sido feita sozinha. Não existe. A gente não caminha sozinha, a gente caminha em grupos. E vamos, então, entrar agora, enfim, no método. E a gente pode classificar esses estudos de acordo com várias categorias, né? Uma é a proposta geral. Se eu posso fazer um trabalho descritivo, eu não tenho uma hipótese pré-concebida ali, mas ele vai me gerar algumas hipóteses. Então, eu só vou descrever uma situação. E eu posso fazer um estudo analítico, eu tenho uma hipótese, e eu vou analisar, vou comparar grupos, e vou falar, vou chegar à conclusão se aquela hipótese se confirma ou não. Às vezes, a gente tem um pouco de preconceito com alguns tipos de trabalhos, mas tudo tem seu local, tudo tem sua importância. Mesmo um relato de caso pode ser uma coisa muito importante. A gente tem que estar sempre com o olhar atento e verificar coisas diferentes. Por exemplo, acho que tem dois anos, né, uns três anos, né, quando começou a aparecer muitos casos de microcefalia no Nordeste, foi uma pesquisadora goiana, ela já tinha sido professora aqui da UFG, e ela aposentou e estava trabalhando como médica no... não sei se era no Ceará, no Pernambuco, bom, esqueci. E ela observou, gente, mas isso não está normal, estou vendo muito bebê com microcefalia, o que está acontecendo? E ela foi fazer um... procurar esses casos, e a partir desse relato de série de casos, ela chegou, fez essa hipótese de que, nossa, tem uma doença infecciosa que está se associando com microcefalia no bebê. Surgiu de um consultório de uma médica que estava atenta. De acordo com o modo de exposição, a gente pode ter estudos observacionais e de intervenção. Então, observacional, o próprio nome já diz, eu estou observando o que está acontecendo e eu vou medindo o que está acontecendo. Não quer dizer que você não vai fazer, entre aspas, nada com o paciente, você não vai propor uma terapêutica para ele. Mas, por exemplo, você pode colher sangue, você pode fazer alguns exames ali, mas você não está mudando o estilo de vida dele. Na intervenção, você pode dar um remédio ou placebo, propor uma dieta, propor um estilo de exercício físico, então você está propondo uma mudança no dia a dia daquele paciente. O tipo de dado pode ser primário, então eu estou colhendo o dado. Eu vou lá no paciente, estou medindo, pesando, conversando, ou um dado secundário. Então, eu não tenho contato com essa pessoa, mas eu tenho contato com os dados que já foram compilados por outra pessoa ou outras, e isso foi colocado no banco de dados e eu vou extrair desse banco de dados e a gente vai aprender a fazer isso amanhã com o Vinícius, na prática. Pode ter alguns trabalhos que são controlados, outros não controlados. O que é isso? Então, para alguns tipos de trabalho, a gente tem que, eu quero estudar esse grupo X e eu vou compará-lo com um grupo controle, que tem que ser bem parecido, mas no caso que não tenha doença. No meu caso, o meu grupo estudo eram crianças obesas, o meu grupo controle eram crianças de peso normal. Pode ter doença X, pessoas da mesma idade, mesmo sexo, moram em mesma localidade, sem a doença X. Então, esse é o controlado. Tem o não controlado, que você não formou esse grupo, e você pode também ter o comparativo. Você não montou o grupo controle, mas você compara com um grupo diferente. Então, eu tenho meus dados aqui e eu estou comparando com crianças obesas lá dos Estados Unidos que já tem aquele dado, não sei aonde. E algumas vezes, a própria pessoa é o seu controle. Então, eu hoje e eu depois da intervenção. Então, ele é o controle dele mesmo. Em relação ao tempo, a gente pode fazer um corte no tempo, então seria assim, uma foto. Posso ter um trabalho prospectivo, de hoje para frente, e um retrospectivo. Então, eu saio do meu dado de hoje e vou lá no passado buscar uma explicação para isso que está acontecendo hoje. Nós vamos desmiusar cada um deles aqui. juntando esse monte de coisa, a gente pode basicamente colocar esses tipos de trabalho em revisão, ciência e metria, os observacionais, quase experimental, às vezes entra dentro do experimental, tem alguns autores que não usam essa terminologia, mas seria um experimental entre aspas, meia boca ou sem todos os requisitos de experimental. Vamos lá, revisão. Revisão é básico, né? Para qualquer trabalho que a gente for fazer, na hora de montar o projeto, a gente vai dar uma revisada na literatura. Se eu vou estudar tal assunto, vamos dar uma revisada. A gente pode até fazer um, se for o caso, um dia, uma aula só sobre revisões aqui. Então, essa revisão que a gente vai lá e dá uma checada do que existe, sem ter nenhum método assim, isso a gente sempre está fazendo. Mas existem trabalhos que são, ele inteirinho, são apenas compostos pela revisão mesmo. Aí nós temos narrativa, integrativa, a sistemática, e dentro da sistemática, se você faz um tipo de conta, de análise estatística, que você chama sistemática com meta-análise. Então, vamos lá, né? A narrativa, você chega lá com o dado do seu tema, então, meu tema era obesidade, genética da obesidade infantil, jogo esses unitemos lá nos bancos de dados, que eu gosto do Medline, e vou dar aquela olhada geral. Então, tem um critério específico, eu vou dando uma lida, vou baixando por ali, que, na verdade, às vezes a gente não tem ainda exatamente focado o que eu quero fazer, tudo começa por aqui, né? Mas se você organiza bem bonitinho, essa parte inicial pode virar uma publicação. Então, é uma fundamentação teórica inicial. O segundo tipo de trabalho de revisão é essa revisão integrativa, ela é mais focada. Então, se aqui na narrativa eu coloquei lá genética, obesidade infantil. Aqui, eu já falei na aula, eu quero polimorfismo A do genital, crianças obesas, polimorfismo TAL, então, eu já tô focando no meu problema ali, e eu vou, além de estar mais focada, ela abarca vários tipos de estudo. Então, tem estudos primários ali, podem ter estudos de metanálise, estudos animais, então, isso aqui vai me ajudar na hora que eu for escrever, escrever meus resultados, etc., eu vou usar esse monte de dados que eu estudei aqui, então, eu posso colocar dados de estudo animal, dados de estudos de outras, de metanálise, etc., então, mexo um pouquinho com tudo. se eu não estiver apresentando os meus dados e tivesse nessa revisão integrativa, que eu fechei mais o foco, mas eu abarco vários tipos de estudo, não chega a ser sistemático, mas também não é narrativo, ela tá no meio do caminho. Isso também é muito aceito em revistas. E um tipo de revisão muito interessante, e que isso aqui vira dissertações de mestrado, eventualmente até doutorado, dependendo de quão complexo é o tema, ela tem toda uma metodologia pra ser feita, né? Ela responde uma pergunta muito específica. Então, crianças obesas que têm o polimorfismo de risco do gene Y tem ótima resposta ou tem melhor resposta à intervenção dietética com dieta com pouco carboidrato? Então, é uma coisa muito específica. Tem o quem, qual situação, qual a intervenção que eu quero saber se funciona, se não funciona. Então, com tudo isso em mão, eu vou pesquisar cadê os artigos feitos no período de tempo X. Aí eu coloco porque só estudos primários tem que ter uma metodologia específica. Ah, então eu quero só ensaio clínico randomizado. Duplo cego ou uniceve. Tudo isso eu faço antes de ir lá no banco de dados começar. Então, a metodologia da revisão sistemática ela é bem tensa e aí pego esse monte de critérios para entrar o artigo, para sair o artigo, compilo todos os dados do trabalho de um monte de gente e posso fazer o estudo desses números todos. Então, eu tive um trabalho com 100 pacientes, um outro com 150, um outro 50, outro tal, eu junto todo mundo num balaio, por isso, para você juntar nesse balaio, tem que estar um balaio muito bem específico, senão essa metanálise não vale. E olha que gracinha, essa semana foram aceitos três trabalhos do pessoal nosso para para a revista, um especial de covid da revista residência pediátrica. E os meninos, né, tem um pouco do pessoal da Liga de Pediatria, um pouco do pessoal da Liga de Endocrinologia e Nutrologia da UFG, a Cris, aliás, gente, eu fui apresentada, mas a professora Cristiane também idealizou isso aqui junto com os meninos, né, ela é coordenadora da Liga de Pediatria da PUC e da LAEN, e eu trabalho junto com ela com a LAEN e com a LAMEX, e nós estamos juntas aí. Então, os meninos conseguiram fazer essa revisão, então existe todo um critério que você define qual que vai ser a elegibilidade de todos os artigos. Então, você vê aquele monte de artigos, mas esse aqui, olha só, ele só tem um artigo escrito em alemão, não, alemão não dá. Por isso que é bom você fazer artigos em revistas que vão para inglês, por quê? aí, quem for fazer uma revisão sistemática, seja lá de onde for, em inglês, todo mundo leia. Então, você exclui porque esse aqui teve isso, esse não apresentou aquilo, saiu da metodologia, você precisa, então, excluir. Extrai todos os dados, vai juntando, e no final das contas, a gente faz um gráfico, que esse é o gráfico forest plot, o clássico. então, juntei todos aqueles, cada quadradinho, é um estudo desses que eu li. Então, esse risquinho no meio quer dizer o quê? Que tal intervenção não foi nem bom nem ruim. Quem está para cá favorece que a intervenção é boa, você está para cá e fala, não, é ruim, não funcionou. E você faz uma compilação disso tudo, claro, depende da quantidade de pacientes, o número de pacientes é importante, dessa variação aqui, o intervalo de confiança, esse intervalo de confiança passa por aqui, quer dizer que não adiantou, e no final das contas, a gente tem esse diamante ou esse losango aqui maior, que quer dizer o quê? Juntando tudo aqui, bom, nessa explicação aqui, não teve diferença, mas você pode ter montado para cá ou tudo para lá. É um trabalho, apesar de ser assim, dado, que não é primário, é excelente e é um do, é o principal no nível de evidência científica. Um, claro, a metanálise bem feita. Não precisa de, de, de você ter o comitê de ética. Outro tipo de estudo que não precisa de ter comitê, comitê de ética é o quê? O de ciência e metria. Você estuda a própria produção científica. Então, eu quero avaliar a própria ciência. Então, eu faço uma avaliação quantitativa das publicações na área X, né? A gente busca em banco de dados, tem alguns, eu uso muito esses corpos, né? Vamos, então, identificar o quê? Tendências. Por exemplo, ano de publicação, então, você pode ver se está crescendo, se está mantendo uma estabilidade ou não. Quais os autores, país de origem do autor, esse exemplo aqui, Estados Unidos, super na frente. quais revistas estão saindo na frente, número de citações, isso aqui, quais as áreas, no caso aqui é medicina, que são as outras, palavras-chave usadas, tipo de trabalho. Só um minutinho. pessoal, faz barulho, não. Esse negócio de home office é assim, né? Bom, para essa revista agora também, outro grupinho de alunos, também com a Cristiane, comigo, os meninos da Liga também, estão publicando nesse especial de Covid, um estudo sensométrico. Gente, vocês verem, tem seis meses de doença, sete, né? E nós já temos esse monte de publicação, no caso aqui, a China está lá na frente, uma das poucas vezes que não é Estados Unidos que está lá na frente. Muitos artigos, já com algumas revisões, ainda não tinha, até o dia que a gente fez não tinha ainda metanálise, agora já tem metanálise de coisa de Covid, e é interessante, né? Bem bacana de fazer, simples de fazer, você pode fazer, esse foi mais simples, a gente não fez isso tudo, não fizemos comparações numéricas e uma própria, ai gente, como é que chama? Estatística, estatística desses dados, mas a gente poderia fazer também. E vamos agora para os estudos que a gente vai botar a mão na massa. Começando com os observacionais. Eles podem ser descritivos ou analíticos. Então, descritivos, o mais simples é relato ou série de casos, que a gente não precisa falar isso é muito bobo, é simples, não, não é. A gente tem que relatar casos estranhos ou diferentes, né, para que outras pessoas abram os olhos para aquilo, ou, por exemplo, na minha área de endocrinopediatria, não se sabia que o uso de corticóide top poderia ser absorvido de causar cushing em bebês, que geralmente em adultos é muito difícil. Mas foram pipocando casos já tem um tempo, né, e a gente sabe que dependendo da área de uso, do tempo de uso, a pomada de corticóide leva a cushing. Então, se todo mundo achasse, ah, não, é só um caso, tem que mostrar. Vou dar outros exemplos aqui também. A gente pode ter estudo transversal ou estudo longitudinal, transversal, estou vendo aqui, faço uma foto, o longitudinal eu faço um filme. E nós temos os estudos analíticos, que é o caso controle e coorte, não está errado, é assim, coorte ou coorte. Então, vamos lá, para os observacionais descritivos. Então, eu quero informar, eu quero ver a prevalência de alguma coisa, né, não tem um grupo controle para comparação, eu não tenho uma hipótese pré-formada, mas eles são utilizados para, são geradores de hipóteses, né, eles vão descrever as coisas e são importantes, sim, e eu posso fazer isso a nível individual ou a nível populacional. E sempre que eu vou fazer uma epidemiologia descritiva, eu preciso me perguntar, quando, onde, quem, eu quero descrever alguma doença, alguma epidemia, eu tenho que falar em quando, nesse ano, em X tempo, né, vamos falar um tipo de curva, incubação, tendência histórica, está todo mundo muito ligado nisso, justamente por causa, né, da COVID. É, aonde que isso está acontecendo, eu vou, ou, pode acontecer em vários lugares, onde que vai ser o meu foco de observar esse, esse problema, né? em quem que eu estou estudando? Está um grupo de pessoas, qual faixa etária, está exposto ou não está exposto, então, tudo isso aqui tem que ser feito antes de eu ir lá, botar a mão na massa, tudo tem que ser pensado antes, né? Então, o relato ou série de casos é básico, mas é muito importante, por exemplo, hoje em dia, todo mundo sabe que contraceptivo oral traz aumento de risco para tromboembolia, para trombose, em geral. Mas isso começou a ser levantado, isso não surgiu no início, quando foram lançados os anticoncepcionais, né? Que não é com tanta gente usando assim. Então, em 61, foram, foram publicados aí, alguns casos de tromboembolismo pulmonar, paciente, uma paciente de 40 anos que usou contraceptivo oral por cinco semanas. Foi o primeiro caso. Isso chamou atenção para outras pessoas, outros médicos, e agora, hoje em dia, a gente sabe, nós estamos cansados de saber que em algumas situações as pessoas não devem usar o anticoncepcional se tiver tendência familiar, etc. Aliás, já foi mudado bastante a composição para reduzir esse risco. Vai fazer uma cirurgia, você tem que parar o anticoncepcional antes, etc. Outro, outro série de casos assim, muito interessante, né? Cinco casinhos só, mas em Los Angeles um médico achou estranho que o pneumocestis Carini, aí ele mudou de nome, é que na época chamava Carini mesmo, bom, é pneumocestis alguma coisa que era um tipo de pneumonia rara de acontecer, começou a acontecer especificamente em homossexuais em Los Angeles. E isso veio chamar a atenção, nossa, depois sai como a dicapose, e juntando vários relatos de casos estranhos, chegaram à conclusão que tinha alguma coisa reduzindo a imunidade, começando principalmente nos homossexuais, depois se alastrou. O caso que eu comentei mais cedo sobre a microcefalia, então, série de casos, é legal, é legal para o seu currículo que a gente consegue levar isso para congressos grandes, congressos internacionais, e é importante para a ciência como um todo, porque a gente consegue a partir de casos acender a luzinha, juntar a informação daqui e dali, e de repente uma coisa grande vai sair dali, né? Estudo transversal, então, é o corte no tempo, é uma foto, então, é uma coisa pontual. Ele tem alguns sinônimos, que é um seccional, corte no tempo, ou de corte, ou vertical, é corte, um O só, coorte, ou coorte, é outra coisa que daqui a pouco a gente fala, né? Então, esses estudos, corte no tempo, vamos falar sobre o quê? Sobre indivíduos doentes e sadios ao mesmo tempo, quem está exposto ou não exposto a algum fator ambiental, alguma doença, tudo ao mesmo tempo, agora. É aquele corte, assim, por exemplo, quando o governo, de vez em quando, eles fazem isso, ligam na casa de todo mundo, o IBGE faz de vez em quando, e perguntam como é que está os hábitos da família, o que que come, como é que está o peso, a gente tem aqueles cortes transversais de como é que está a saúde alimentar do brasileiro, ou os hábitos de vida, como é que está o IMC, etc., que são importantes, né? Agora, então, estudando causa e efeito ao mesmo tempo, então, ele liga na sua casa, como é que você está comendo, parará, como é que está o peso do pai, da mãe, do filho, etc., você faz tudo ao mesmo tempo, né? E aí, o pesquisador, ele fala, bom, vamos fazer o corte agora, e é isso, mas, também, é muito importante, então, esses screenings aqui, que vão abrir um leque, para a gente fazer uma série de coisas, e, amanhã, nós vamos falar bastante de estudo ecológico, com o Vinícius, a propaganda, né? O que que é estudo ecológico? Qual que é a diferença de um para o outro, que também é um corte temporal ali, mas você usa dados secundários, então, o IBGE vai lá, vai na casinha, ou vai, ou liga, tem alguns do IBGE que são por telefone, eles estão fazendo o dado primário, e existem vários bancos de dados, interessante, o Data Source, né, ele tem um leque de coisas, e a gente pode ir lá, e pegar uma série de dados ali, quando a gente está indo atrás desse dado, que não fui eu que perguntei lá para o pessoal, não fui eu que fiz a entrevista, é um dado secundário, então, aqui eu não preciso de comitê de ética, né, e eu estou tratando aqui de populações. Então, tem os estudos individuais, em que eu estou olhando a pessoa, né, e os ecológicos ou coletivos, que eu estou olhando uma comunidade, e eu posso responder perguntas muito parecidas sobre a mesma temática, usando um tipo de trabalho ou de outro. Então, será que populações que tomam vinho tinto estão protegidas contra um infarto agudo do miocárdio? Os franceses comem um monte de gordura, mas eles infartam muito menos que seus vizinhos ali. Agora, tem franceses que não tomam vinho, são todos, tem pessoas que tomam vinho, será que pessoas que tomam vinho tinto estão protegidas contra um infarto agudo do miocárdio? Quanto disso? A gente vai virando um monte de coisa, mas acho que deu para ficar assim, mais claro, né, uma eu estou focando na pessoa, e a outra eu estou focando na população em geral, no ecológico, no individual. Mais uma aguinha. E agora nós vamos para os estudos observacionais analíticos. Então, para comparar com esse transversal, que é o de prevalência, que é um corte no tempo, aqui a gente está fazendo um filme, que eu posso andar para frente, ou eu posso andar para trás. Opa, como é que é isso? Então, o coorte é o coorte, eu parto aqui da exposição, acompanho ao longo do tempo, e vejo se essa exposição levou a um efeito X. Já os casos controles, eles são sempre retrospectivos, entre aspas, eu vou falar quando, que pode ser considerada uma exceção. Então, eu parto do efeito, eu já tenho pessoas com o efeito, com a doença, ou sem a doença, e vou perguntar lá atrás, você teve exposto aquilo ou não teve? Então, tenho bias aqui da memória, e então, por isso, ele é menos valorizado do que o coorte, agora você imagina o tanto de tempo, de dinheiro que uma coorte demanda. Mas tem como a gente fazê-las mais tranquilazinhas. Então, basicamente, na coorte, eu estou aqui, pego até a população, eu pego uma amostra, tem gente que está exposto a alguma coisa X e outros não expostos. Ao longo do tempo, os vermelhinhos ficaram doentes, quem estava exposto teve mais doente do que quem não estava exposto. Ah, então a exposição ao fator X está associada, ou está causando a doença Y. Mais ou menos seria isso. Essa exposição pode ser um hábito de vida, comer muita gordura, fumar, não se exercitar, pode ser ter tomado remédio tal ou tal, ou ter a condição de saúde A vai levar a condição de saúde B, etc. Já o caso controle, eu já saio daqui, tem gente que é doente e tem gente que não é doente. Aí eu vou lá no passado perguntar se você estava exposto a isso, aquilo, ou não. então, tive câncer de pulmão. Você fumava ou você não fumava? Você está obeso? Você tem quantos anos que você toma refrigerante ou não toma refrigerante? Então, existe um bias aqui de você, claro, quem está doente se lembra muito mais das coisas que foi exposto e tudo mais do que o não doente. Quem está doente tende a valorizar mais uma certa exposição. mas algumas situações quando essa exposição é uma própria característica da pessoa, quando, por exemplo, no caso dos trabalhos com genética, você não tem que lembrar se você tem o gene, a variante A ou B. Então, você esteve exposto desde sempre porque é uma característica sua, você já nasceu com a variante A ou B e você ficou doente ou não doente. Então, eu te conheci aqui nesse lugar do tempo, estou te perguntando, na verdade, estou perguntando do seu exame de sangue, se você tem ou não aquela exposição, te perguntando no passado, mas eu sei que não tem esse erro, esse bias da lembrança e eu tenho certeza que você não foi exposto aqui, você foi exposto lá, porque é uma característica do seu próprio DNA. Então, os estudos de caso controle de genética, eles têm um peso poderoso. Duas coisas importantes aqui, que geralmente os estudos de coorte, eles, a gente pode falar, de causalidade. Então, claro, um estudo bem feito, né, que, com toda a metodologia, também não é assim, ah, fiz uma coorte, cheguei à conclusão qualquer. Então, eu posso dizer que, ó, exposição tal levou à doença tal. Então, esse risco aqui está me dizendo de causalidade. Aqui, no caso controle, eu estou falando de associação. Então, eu não posso dizer que está causando, mas que está associado. Então, o caso controle, ele é muito mais fácil, ele é muito mais rápido, ele é muito mais barato de ser feito, né? Então, eu saio de grupo de casos e aquele grupo de controle tem que ser o mais próximo possível, claro. E o ideal seria que a única diferença fosse aquela coisa que eu quero avaliar. Então, as minhas crianças obesas estão aqui, as de peso normal estão aqui. mas eu quero crianças que morem no mesmo lugar, com o mesmo nível socioeconômico, com a mesma faixa etária e sem, ah, fatores que eu vou excluir, sem doença sindrômica, sem isso, aquilo, tudo isso tem que ser muito bem estabelecido antes de eu começar a chamar as pessoas para fazerem parte. Então, eu tenho meu grupo de casos e controles que deve ser o mais parecido possível, e a gente faz testes estatísticos para saber se isso está bom ou não, e vou observar, né, eu não fiz, ele, ele, não é intervencionista, nesse sentido, que eu não dei nada para essas crianças tomarem de medicação, etc, mas, eu fiz o exame de sangue, eu fiz o exame genético, então, porque às vezes fica assim, ah, não fiz, mas você fez o experimento genético, eu fiz o experimento genético no laboratório, mas eu não fiz um grupo experimental, eu não dei uma, um tratamento, eu não ofereci uma mudança de hábito de vida, que eu estou só observando, então, eu dosei glicose, dosei insulina, etc, mas eu não interferi no tratamento dessas crianças aqui, certo? Então, ele é o observacional, longitudinal, porque ele tem um tempo, né, ele não foi só agora, ele teve todo esse tempo, que eu fui buscar lá atrás, quando que teve essa exposição, retrospectivo, entre aspas, quando a gente usa da genética, não é exatamente retrospectivo, e é analítico. Então, esse aqui é o clássico, né, CA de pulmão e pessoas saudáveis. Aqui no CA de pulmão, o percentual de fumante é muito maior do que aqui no saudáveis. Esse aqui é o meu trabalho, né, então, obesiotróficos, quem tem, quem tem obesidade, tem muito mais alelo de risco, daqueles que eu estudei, do que os eutróficos que tem mais alelo selvagem ou não risco. Agora, o melhor, aquela, o estudo, assim, que tem mais lógica, é a gente estar do contrário, né, então, eu pego pessoas que fumam, acompanham ao longo do tempo, ah, tantos por cento desenvolveram câncer de pulmão. Só que, isso demora décadas, isso é um exemplo bem clássico, mas tem um monte de coisas, então, esses trabalhos são para pessoas que estão mexendo na área mesmo, tem um grupo grande, que vão ter muito dinheiro, etc, então, dependendo da corte, são décadas e décadas para você chegar na conclusão X ou Y. Então, demanda muito mais dinheiro. Funciona assim, tem uma população grande, eu vou pegar uma amostra, depois, quando a gente for fazer uma parte de dar as contas, de como é que faz essas contas aqui, acho interessante, quanto dessa amostra da população eu preciso, aí eu vejo quem está exposto, quem não está, sigo ao longo do tempo, que pode ser um tempo de 20, 30, 40 anos, né, lá na frente, doente e não doente, teve mais doente em quem foi exposto ou não teve diferença? Então, esse do câncer de pulmão foi feito primeiro, o grupo, a suspeita veio com aquele tipo de trabalho, né, caso controle, já foi confirmado com cortes de décadas e décadas, para obesidade, é muito pouco feito, esse tipo de obesidade, para doenças genéticas, é bem pouco feito, aqui eu coloquei a obesidade, que foi o que eu trabalhei, mas é bem pouco feito, que é caro, mas é feito também, e a gente sabe que eu posso fazer um de uos, uma coisa, um corte no tempo mesmo, e eu já sei que isso é, que isso vem desde sempre, que é uma característica do próprio DNA. Agora, uma dica interessante, a gestação pode ser considerada uma corte? Se você pega uma mulher que acabou de ter o diagnóstico de que está grávida, e acompanha essa gestante até o bebê nascer, esse tempo curto da gestação, mas é um tempo bem específico, pode ser considerado uma mini corte. Então, eu posso avaliar o hábito X, sei lá, fumar, beber tal coisa, não praticar exercício, tomar medicamento X ou Y, ou ser submetido a estresse tal e tal, ou pegou coronavírus, sei lá, qualquer coisa, exposição a uma coisa X, acompanha a gravidez toda, e vou avaliar o desfecho no bebê. Como é que está o peso, como é que está o ápiga, se o bebê tem mais obstrução, tem mais cólera, tem um perimcefálico, etc. Então, eu vejo o quê? Desfecho no neném. Está normal ou está alterado? Será? O hábito X levou a maior proporção de alteração em qualquer um desses fatores aqui? Então, esse é uma coorte curta, né, que é uma coisa interessante para quem estiver querendo fazer pesquisa durante a vida acadêmica, é uma coisa interessante, uma coorte aí. Meu trabalho, mil anos atrás, de conclusão de curso, a gente acompanhou gravidez de adolescentes, saiu esse caso agora, esse final de semana, né, foi o meu trabalho de conclusão de curso, a gente seguiu e nós fomos avaliar os bebês e tinham mais baixo peso, mais alguns probleminhas. E a gente pode ter uma coorte retrospectiva. Ai, meu Deus, como assim, né? Então, deu para entender bem que a coorte pega a pessoa, não tem ainda o desfecho. Aqui é quem bebe cachaça todo dia, quem não bebe. Vamos seguir, vamos ver se tem cirrose. mas eu posso, olha só, já estou aqui no tempo presente e eu vou olhar os registros no passado. Então, nesse sentido que é retrospectivo. A exposição foi no passado. Então, você tem que ter um banco de dados muito bom ou uns prontuários maravilhosos, que eu não sei onde é que tem isso, meu postório tem, mas assim, de hospitais grandes, agora fazendo tudo digitalizado, né, tudo vai ser melhor, mas tem umas letras loucas, a gente perdia muito por causa disso. Então, eu posto aqui no tempo presente, então, já sai aqui, ah, quem tem cirrose aqui, vamos lá, ver os hábitos de vida naquele registro do passado. Mas você tem que ter um registro muito bom, então, preencheu toda aquela anamnese, ah, quanto que bebia por dia, quantos anos, parará, você pode ter, perder muito dado por causa disso, mas se você tiver um registro muito legal, dá pra fazer isso. e não deixa de ser uma coorte. Pensem aí, se vocês têm no, no, acesso a esses registros muito bons que estão no passado, a gente tem como, pegando esses dados, fazer uma coorte, sem ter que esperar 30 anos, pra ver o que aconteceu. Eu posso pegar os prontuários, ou os dados lá, de 30 anos atrás, e ver o que aconteceu. Estamos chegando já na parte mais final. dos trabalhos experimentais. Então, agora, olha só, o investigador, o pesquisador, ele inventa uma situação, então, é bem específico, né, e pra não ter, assim, vieses, é sempre prospectivo, claro, né, o ideal é a gente pegar grupos muito parecidos, pra gente dar a medicação, ou fazer a intervenção tal, e um grupo muito parecido, só pra, que a única diferença entre essas, única, né, receber o placebo, um outro tratamento que eu quero comparar com esse, que é o meu experimental aqui, e como que eu vou separar essas pessoas? Quem vai ser controle, quem vai ser o, o que vai receber intervenção? O ideal é a randomização, que é sorteio, aleatório, aí sim vai ser uma coisa aleatória, né, e a melhor técnica pra evitar os vieses, por exemplo, da cloroquina, eu tô com esse negócio da cloroquina, porque, gente, pelo amor de Deus, e teve 100, teve um trabalho lá que teve 100% de eficácia, que foi do pessoal de São Paulo, mas aí, sabe como é que eles fizeram? Não tinha randomização, todo mundo sabia o que estava acontecendo, não tinha nenhum critério de diagnóstico de COVID, quem estava com algum sintoma, quem achava que estava, tomava quem queria, e não tinha comparação nenhuma com nada, aí era 100%, só quem resolveu tomar o próprio paciente que decidia, ele que falava se estava ou se não estava, e até foi tirado, de onde é que, sei lá, onde é que estava publicado esse trem, mais maluco. Mas, então, os ensaios clínicos, eles podem ser, então, controlados ou não controlados. Se não tem grupo controle, às vezes nem é chamado de ensaio clínico, ou é aquele quase experimento, depende da nomenclatura ali. Mas, o ideal é você ter o grupo controle. Eventualmente, o seu grupo controle vai ser você mesmo, é o paciente mesmo, antes e depois. Isso acontece muito com algumas coisas estéticas, ou você tem queimaduras, ou tal coisa, essas coisas estéticas tem muito antes e depois, mas aqui não é, não é de maldade, não, de picaretagem. Ou, o próprio paciente, vou dar um exemplo, um exemplo que eu já fiz, estou terminando, continuando a fazer. Então, o paciente tem uma previsão de estatura X. Eu dou um medicamento para o osso dele não fechar. Ele cresce ao longo do tempo, dali um ano, eu faço a conta da previsão. A conta da previsão melhorou tanto, dali dois anos é tanto. Então, com o medicamento, essa previsão de altura melhorou, piorou, ficou igual. Então, ele é o controle dele mesmo. Eu posso fazer também, claro, dou remédio para uma turma, não dou para outra turma. E aí, se eu vou ter o grupo controle, como é que eu vou escolher esse controle? O ideal é você sortear, certo? Se eu tenho todo mundo com a mesma doença, é diferente daquele, dos observacionais, que o controle é quem não tem a doença X, quem não tem a condição X. Aqui, todo mundo tem a condição X e eu quero é tratar esse pessoal. Ou fazer o diagnóstico desse pessoal. todo mundo tem a doença X. Alguns vão receber o tratamento diferente do que eu estou estudando, ou vão receber a intervenção que não é medicamentosa, ou vão fazer o teste diferenciado. E o ideal é você, então, jogar, não tem um sistema de fazer sorteio, ou sorteio também, papelzinho A e B, certo? Então, você vai fazer assim, controlado, para que não randomizar? Já randomiza, né? Faz um sorteio. Senão, você vai ter um viés. Quantas pessoas que vão, por exemplo, testar a vacina e que vão aceitar, sabendo que está indo para o efeito placebo? Não, eu vou para o efeito placebo, sim. Ou, ixi, eu estou no placebo, não vai funcionar. Porque tudo tem um efeito placebo, mas se você já sabe que está tomando placebo, você vai, não vai ter esse efeito. Então, não tem como você comparar o que foi só efeito placebo. Então, o melhor é controlado, randomizado. Pode ser cego ou pode ser aberto. Então, randomizar, sorteou, mas aí abre e fala, ah, tá, então eu vou tomar o remédio novo. Não, eu vou tomar o remédio antigo. Ou, vou tomar o placebo. O ideal é, cego, pode ser monossego, então, randomizou o paciente monossego. ele não sabe se aquela cápsulazinha é farinha ou se é o remédio X. Se aquela injeção é só água destilada ou remédio Y. E o duplo cego? Nem o médico sabe. Tem uma terceira pessoa que vai saber que a injeção A é placebo, a injeção B é medicação. Esse aqui é o ideal, porque existe um bias de você acreditar que vai dar certo, né, o próprio efeito placebo, tanto do próprio médico acreditar ou não, Então, quando você faz um ensaio clínico, duplo cego, randomizado, controlado, esse aqui é o mais difícil de ser feito e é aquele que dá a maior resposta, a resposta mais contundente de que tal coisa funciona ou não funciona. Então, isso aqui tem sentido quando você quer dar uma intervenção. Pode ser vacina, pode ser dieta, pode ser suplementação, etc. Quer dizer, dieta não tem como ser seco, dieta não tem como. Mas quando você quer estudar influência de alguma coisa levando a uma doença, não tem sentido você fazer aqui, certo? Então, não é que ele é o melhor tipo de estudo, melhor para dizer se uma intervenção é boa para aquele objetivo que eu tracei. Se eu quero saber se exposição plástico vai levar à obesidade no futuro. Pior que acontece isso. Eu não vou fazer esse tipo de ensaio, eu tenho que fazer o ensaio daqueles outros de coorte ou de caso controle. Aí, o quase experimental, nem todo mundo usa essa nomenclatura, mas acho interessante trazer que alguns colocam, que seria o equivalente aqui a um que não seja bonitinho assim. Então, por exemplo, pesquisador que escolhe o grupo que vai sofrer a intervenção. Ou, uma população, também quando é em cidades, por exemplo, a população A recebeu água com flúor, a população B não recebeu, são cidades diferentes. Aí, você vai ver a cárie, não é que você não, você fez uma intervenção num grupo muito grande, você compara com outro grupo grande lá longe. E, ah, e essa história que eu contei para vocês, então, do anastrozol, que é esse medicamento que não deixa o osso fechar. Então, eu valio a criança hoje, com a previsão, hoje. Um ano de anastrozol, dois anos de anastrozol, ele é o controle dele mesmo. Mas, eu sei que ele está tomando, o paciente sabe que ele está tomando, então, é um quase experimento. Mas, mesmo assim, você pode fazer uma coisa bem feita, né, você não precisa jogar fora esse quase experimento. A gente pode aproveitar os nossos dados do dia a dia, de consultório, ou dos ambulatórios que a gente está fazendo, e fazer a nossa análise estatística aqui, quando for o caso, o paciente com ele mesmo, ele sendo o próprio controle aqui, ou o controle vai ser dos outros pacientes do ambulatório, claro, não é tão, não é tão robusta, assim, essas conclusões, mas é interessante também, né, o melhor nível de evidência, sem dúvida, é esse ensaio clínico duplo-cego, randomizado, sem dúvida, né, resumidamente, basicamente é isso, eu tenho um monte de gente, aleatoriamente, esse aleatório, que é o da, tirar no papelzinho, ou tem até uns programinhos que fazem isso, uma turma vai tratar, e a outra vai ser o controle, que pode ser o placebo, pode ser o tratamento Y, algumas situações, isso aqui não é ético, se você já sabe que vai ter um grande prejuízo não tratar com nada, você não pode fazer, e você vai ver quanto que melhorou, ou curou, ou melhorou X ou Y, quem recebeu o tratamento que você está testando, e quem recebeu o placebo ou o tratamento antigo já conhecido. Então, nós temos, em relação à hierarquia de evidência científica, olha só, aqui vai, vai crescendo essa hierarquia, então, por exemplo, em vitro, o Anitta, aquele, Anitta Soxanida, matou o coronavírus, uma beleza, que bom, ótimo, só que, entre, funcionar em vitro, aconteceu também com cloroquina, por isso que tem essa história de cloroquina, porque já, em vários outros vírus, também já aconteceu isso, o Anitta, ele mata alguns vírus, e é usado para diarreia viral também, só que, aqui, não teve efeito, então, falar também, na pesquisa, saiu uma agora, que a irisina, que é um hormônio produzido quando a gente faz exercício, mata o coronavírus também, dificulta a vida dele, mas, entre a pesquisa animal, você fala, olha, fazer exercício durante a evolução da Covid vai ser bom, a gente não tem certeza se isso é um tratamento, então, começa aqui de baixo, e tem mil coisas para acontecerem aqui, no caso da, da, do Anitta, é que, e da Ivermectina também, Ivermectina também, em vitro, funcionou muito bem, tanto a Anitta quanto a Ivermectina, para coronavírus, você teria que tomar uma dose absurda, para ter o mesmo efeito que teve em vitro. Aí, nós vamos para estudos de casos, caso controle, coorte, aí vem ensaio clínico, e, por último, olha só, as revisões sistemáticas com meta-análise, 12 ensaios clínicos randomizados, controlados, duplo cegos, bonitinhos. Lembrando que, caso controle e, e coorte, são muito bons, são ideais para você classificar se aquilo ali tem causalidade ou risco, não tem, não é que ensaio clínico é o melhor para qualquer coisa, ele não tem sentido fazer ensaio clínico, não faz sentido, se você quer saber se é, fatores de risco, ou de pior prognóstico, ou de melhor prognóstico. Depois disso tudo, vocês vão entender por que, antes de falar de desenho de pesquisa, de como é que faz a mão na massa, eu falei um pouquinho daquela, de pensar na pesquisa, porque dependendo do seu objetivo, você vai ter alguns tipos de respostas, vão ser encontradas em algum tipo de desenho de pesquisa. Então, quando o meu objetivo é determinar o quadro clínico, de doença rara, eu vou fazer estudo de caso. Se eu quero falar qual que é a frequência de condição X, eu vou fazer um transversal. Se eu quero falar de evolução, eu faço um longitudinal. Se eu quero determinar fator de risco e proteção, uma associação, caso controle. Se eu quero falar de fatores de risco e proteção, evolução, prognóstico, e eu estou determinando causalidade, aí eu preciso de uma coorte. Se eu quero determinar eficácia de tratamentos, medidas preventivas, aí é um ensaio clínico. Se eu quero falar o estado da arte, ou seja, responder aquela pergunta muito específica, eu vou fazer o quê? Revisar o sistema artístico com a metanálise. E se eu quero falar sobre tendências da produção científica, eu faço uma sensometria. Simples assim, né? Depois de tudo feito, a gente tem que tabular, avaliar, fazer avaliação estatística, chegar às conclusões, escreve, escreve, a gente já quase morreu, aí você fala, tá, ok, vamos então submeter o nosso trabalho. É mais ou menos assim, mas a gente consegue. Temos que começar, né? O primeiro passo, e vamos chegar lá. Bom, gente, obrigada pela atenção, como uma boa youtuber, já vou falar pra todo mundo, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe o seu like. E agora, vou voltar, vou chamar a Lara. Lara, você já voltou? Aí, voltou. Olha a luz aqui. A gente foi acompanhando aqui, no formulário, nos comentários, algumas perguntas, alguns livros. Uhum. Qual a diferença entre ciência e ometria e revisão bibliográfica? Ah, é bem... Às vezes até volto. Peraí. A ciência e ometria... Ela vai dar os dados sobre a própria produção científica. Olha só. Eu vou ver se eu consigo ampliar isso aqui. Olha como é que é um dado de ciência e ometria. Então, isso aqui, eu tirei de alguns trabalhos que eu já fiz. Então, eu vou avaliar, olha só, que em 2008, tinha duzentos e poucas publicações sobre o tema X. Sei lá. Acho que era... Ah, não interessa. O tema é X. Aí, isso foi aumentando, depois teve uma queda, subiu de novo. Então, isso aqui, você não vê esse tipo de coisa na revisão. Na revisão, você vai falar sobre o assunto em si. Aqui, eu estou falando a ciência e ometria sobre como que isso está sendo estudado. Aí, eu falo, a maior parte dos artigos foram na área da medicina. 13% foi enfermagem, 10% bioquímica. Quem mais publicou sobre o assunto foi os Estados Unidos, que teve nesse período X, 1400. Em segundo lugar, o Reino Unido. Deu para entender direitinho? Então, eu faço os dados quantitativos sobre um tema. E já na... E já na revisão bibliográfica, eu falo lá mesmo daquele assunto. Outra pergunta. Como eu sei que minha amostra é relevante? Ah, essa amostra relevante é um curso. depende de quanto que essa condição X que você vai estudar, ela é prevalente naquela população específica que você vai estudar. Aí, tem uns cálculos para ver a amostra relevante. Para você fazer uns tipos de estudo. Agora, a gente pode fazer a amostra, entre aspas, que se chama de conveniência. Quanto mais raro for a doença, mais difícil vai ser. Para você fazer um trabalho. Mais tempo você vai precisar para você conseguir fazer esse trabalho. Terceira pergunta. Uma ciência e ometria pode conter apenas estatísticas descritivas ou tem que ter obrigatoriamente análise estatística? Não, pode ser só descritiva. Esse trabalho mesmo que a gente mandou está só descritivo. A gente só comparou, mas a gente não fez análise estatística. Mas é, claro, melhor quando você faz análise estatística também. Você pode fazer, por exemplo, comparando dois períodos, como é que estava a situação dessa publicação ou dois países. Tá. E outra pergunta é o que seria um estudo experimental da série ABBA? A pessoa disse que não sabe se a tradução está certa. ABBA, E-N-O-S-E-T-R-E-L. Cris, você sabe o que é ABBA? Às vezes há alguma sigla que a gente não está acostumada. Tá, depois então a gente te manda no... Ah, depois me manda. Então, agora eu vou passar um vídeo. Antes de tudo, eu quero agradecer muito à doutora Renata por ter aceitado o nosso convite e ter disponibilizado sua página aqui para a gente utilizar. E agradecer também aos orientadores da Liga, que é a doutora Renata também e a doutora Cristiane. E todos os envolvidos. Agora eu vou passar um vídeo. Eu que agradeço, meninos. Estou super feliz com a produção de vocês. Galera, esse ano eu já estava publicando três artigos. Muito bem. Tá, então eu vou mandar... Vou colocar aqui agora um vídeo do MedCell e depois a gente vai fazer o sorteio. Tá compartilhando? Uai, não, mas não chegou aquele negocinho para eu... Ah, tá, peraí. Não chegou o pedido. Ah, tá. Agora chegou. Tchau. 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 Obrigado. Pronto, agora eu vou colocar aqui na tela do sorteio. E aí a gente vai sortear pelo número de inscrições aqui de presença. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Ah, tá. Um minutinho, já vamos colocar aqui o número de pessoas. Número 9. Então, aqui no formulário, a gente acabou de ver aqui. A gente não tá transmitindo, mas depois a gente mostra pra vocês o formulário. É... Raquel Camila dos Santos. Parabéns, você ganhou um livro do Metcel. Agora a gente vai sortear mais um. 21. 21. Júlia Elisa Silva. Prontinho, pode parar de transmitir minha tela, doutora. Ok. Pronto. Gente, agora que eu vi... Ah, tá. Só pra falar. O slide ficou pequeno, né? Achei que tava meu rosto pequeno, o slide grande. Não deu pra ver. Eu vi ele inteiro. A gente vai disponibilizar pra eles. A gente falou aqui no chat. E aí... Olha um slide. Mas dava pra ver muitas coisas quando aumentava a tela. Quem foi sorteado, entre em contato com a gente no Instagram, no direct. Caso a gente não tenha entrado em contato ainda. Pra gente poder entregar os livros. E amanhã vai ter mais sorteios também. É isso. Obrigada, gente. Gente, obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.